E aí galera, tudo bem? Hoje em nós vai estudar um exercício de Alternative Picking. Esse exercício foi pegado da música Blitzkrieg do Ingrid Malstein. Nós vamos utilizar paletado alternado e dois padrões. No primeiro padrão, nós vamos utilizar dedo 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2 e 1. E no segundo padrão, nós vamos utilizar dedo 3, 1, 2, 1, 5, 2, 1 e 3. Esses padrões aí, nós vai repetir no largo do exercício. Só vai mudar a posição. Primeiro na caça 3, com o primeiro padrão, e caça 4 com o segundo. Logo caça 5 com o primeiro padrão e caça 6 com o segundo. E assim sucessivamente vai pulando até caça 15 e 16. E assim sucessivamente vai pulando até caça 5 com o primeiro padrão e caça 5 com o primeiro padrão. E assim sucessivamente vai pulando até caça 5 com o primeiro padrão e caça 5 com o primeiro padrão. Depois é só voltar pulando do mesmo jeito. No caso da volta, vai ser pulando 2 caças. Vai ser caça 15 e 16. Depois vai ser caça 13 e 14. 11 e 12. 9 e 10. E assim. Embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar a tablatura em PDF e em Guitar Pro. Se você quiser descarregar, vai estar de graça. Se você gostou do vídeo, pode me ajudar compartilhando, curtindo e comentando. Até mais! E aí 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 E aí